E aí galera, beleza? Capezé na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Civilization 6. Sejam todos muito bem-vindos ao Que é? Dificuldade e Vindade. Como sempre, clica aqui em cima para você ver esse vídeo desde o primeiro, todo organizado na sua playlist favorita. Aqui nas nossas playlists, sempre temos as playlists aqui para você, para te ajudar nessa área aqui do vídeo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele aduquem no like, acionar o sininho e compartilhar com a galera, beleza? Então, tenham todos um bom vídeo, vamos juntos para cima deles. E, cara, acho que desse vídeo não passa. Sinceramente, eu acho que desse vídeo não passa. A gente, a não ser que alguém declare guerra contra a gente e comece a matar nossos carinhas que estão convertendo eles. E aí, só vai demorar um pouquinho mais, óbvio. Não vai ser problemático, mas pode atrapalhar um pouco. Aqui, a gente está avançando com essa galera na direção das cidades. Ó, aqui de Magdeburg, esse é o debatedor. Esse não precisa espalhar não, ele vai estar aqui só para defender a galera. Esse sim. Proselitizer. Pode ser para cá. Pode ser para cá. E se você ainda pode fazer, então, já vai convertendo. Você, também proselitizer, só tem mais um spread. Então, próximo turno você usa a sua magia aí. Esse apóstolo vem passando. Já vamos ter o reísmo aqui, de uma vez já. Então, beleza. Você, a debater, também. Mas eu acho que meio que já acabaram os carinhas que combatiam a gente. Vamos botar ele para... Vamos botar ele para... Gainsources aqui. Produção de... É... Cor... Apóstolos... Vamos seguindo para lá. Eu acho que esses aqui não devem nem chegar a tempo de fazer qualquer coisa, mas a gente tenta. A gente manda eles. Manda eles com força tripla. Lá na direção da terra da Fenícia. Aqui, você raspa isso daqui. Você pode fazer, mas... Podia botar a cabeça colossal aqui, só de sacanagem? Só para ser bonitinho? Ah, olha aqui, ó. Cabeças colossais. É, ó. Só para ficar bonitinho. Inclusive, estamos usando elas... Você vai seguindo esse cara. Não desgruda dele, não. E aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Você cola aqui. Você cola aqui. Não vamos deixar ele... Ele vir para cima da gente, não. Vamos colar aqui, ó. Todo mundo cercando o Lourenço. E se ele sair daí, ele vai apanhar. Vamos esperar aqui. Todo mundo quietinho. Vou deixar só um. Só um sem... Sem ter... Sem ter... Sem estar dormindo. Para a gente poder ver aqui, com certeza. Esse apóstolo... Pode andar mais um. Aqui, a gente pega essa... Laranjinha. Vamos ver se alguém quer laranja. Você quer laranja. Aqui ninguém quer cacau, porque o cacau está banido. Ele não pode causar prazer para as pessoas. Mas, em compensação, isso aqui pode ser vendido. Oito... Oito... Para você. De presente. Em três turnos, o Hagia Sophia aqui. A gente pode fazer uma indústria de... Cítricos, né? É... Cítricos, né? De laranjinha. Vamos ver. O nosso querido... Hércules foi pro saco. Você já mete aqui um... Não, você é debater. Você só anda. Só anda, dá aquela olhada. Esse é o nosso scout. Você anda até aqui. E... Pronto. Magdeburg foi o... O berço do catolicismo. Agora é riismo. Vamos. Você vem passando. Vamos chegar lá na direção de Munique. Você também vem na direção de Munique. Tem a Achim aqui embaixo. Você pode vir nessa direção aqui. Você também vem nessa direção aqui. Vocês dois são tradutores. E estão indo... Pra cá. O outro também. Tá indo pro mesmo lugar. Pode ir. Você, filhão. Sete turnos... Pra acabar isso. Aliás, já... Pode vir. Vamos fazer mais uma... Fazendinha aqui. Só pra ficar bonito esse lugar. Que não faz mais muita diferença não. Já... Já meio que já ganhamos. Vamos fazer esse campus aqui. Que é mais seis. Aqui vamos... Fazer qualquer coisa. Você, Builder. Vem pra cá. Fazendinha. Universidade aqui. Pode ser. A gente não precisa mais olhar essa cidade. Provavelmente. Mangdeprarvata. Ah, vamos fazer um Dom Ray. Só pra gente ver a unidade. É legal. Essa unidade é bonita. Acho legal. Nessa cidade aqui. Não precisa de mais nada. Vamos fazer só um Builder aqui. Pra gente... Fazer algumas coisas na área externa. E a gente pode deixar... Faz esse Demo aqui, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, ele aqui, ó. Olha ele aqui. Cadê o outro? O outro fugiu. O outro fugiu. Então você vem pra cá e... Vapo. Vapo neles. Meu nível de aliança aumentou com o Abraham Lincoln. Missionário. Vai bombando de rismo aqui pra galera. Você vai se aproximando aqui. Não vai precisar curar ninguém, provavelmente. Mas a gente fica nessa região, né? Você também espera. Aliás, você espera aqui. Você espera aqui. Você espera aqui. Não deixa ele nem pensar em subir. Pra cidade. Próximo turno. O cara tá construindo o que aqui, ó. Universidade de Oxford. Olha que beleza. Primeira factory do mundo. Primeira fábrica. Primeira usina de carvão do mundo. Ótimo. Vamos começar a poluir. Que horror. Você já fez em Magdeburg. Vamos lá pra essa aqui. Frankfurt. É. Heidelberg. Eu vou deixar esse cara só no resguardo aqui. Você não. Você. Já vai convencendo a galera. Você espera aqui. Um spread. Um spread. O proselytizer. Pode vir. Eu acho que vai precisar de mais um aqui. Vai lá pra cima. Os gurus vem descendo. Daqui a gente pode mandar pra Washington. Acho que o mais longe que vai é Baltimore. Mas também, velho. Vai pra Washington. Que vai te gerar mais coisas. A gente vai ser mais feliz. Primeira cidade gigante. É a cidade de Manhattan. Que é essa aqui. De 20. De população. Ótimo. E mais um enviado aqui pra gente. Quantos enviados a gente tem? A gente tem 4. Podemos gastar aqui pra alguém? A gente pode pegar... Um aqui. A gente pode pegar 2 aqui. 3. Vamos pegar essa marcanda pra gente. Pronto. Aqui. São Basílio. Já olhei 70 vezes esse mesmo lugar. O Hermitage. É. A gente pode botar ele aqui. Só pra não ver mais. A gente vai construindo. Provavelmente não vamos ver mais essa cidade também. Eu acho que o jogo vai terminar antes. Essa cidadezinha aqui. A gente pode fazer pegar os gêmeos. Só pra não ver a cidade mais também. Essa aqui. Mesma coisa. Vamos botar a Mulan. Você aqui, aqui. Você. Opa. O que que é isso? Trading Dome. Ah, é de Samarkand. Vamos fazer só pra ficar bonitinho. Acho que eu nunca vi esse. Olha como é bonito. Eu nunca tinha visto esse... Esse improvement, eu acho. Você, apóstolo. Pode ficar na boa. Só tem esse. Se ele quiser passar, ele vai apanhar. Então deixa a gente esperar aqui. O Guru espera. O Guru espera. Vamos ver o que ele vai aprontar ali. Você vem pelo mar. Ih, vai morrer. Nem me dei conta. Mas também isso aqui não tem mais nenhuma utilidade. Você, missionário. Missionário de um mundo pagão. Proliferando ódio e destruição. Vamos fazer mais fazendas. Olha essas fazendas de seis de comida. Meu Deus. Você já... Já vem. Bom, essa aqui. Tradutor. Já virou riísmo. Então você já vem aqui e já... Já virou riísmo também. Beleza. Esse apóstolo... Vem nessa direção aqui de Ashen. Não, filho. Não, filho. Vai pra lá não, filho. Não, vem pra cá. Deixa de ser burro. Deixa de ser idiota. Estúpido. Você ainda pode fazer mais uma. Você pode vir pra cá. Você só tem mais essa? Só tem mais essa. Munique está com três riísmos. Aqui está de três também, mas a gente vira rápido. Tá bom. Tá, beleza. Tá, chuva de bola. Você pode raspar isso aqui. O que é isso que ele está construindo aqui, irmão? Por que que está construindo um bombarde? Onde que eu fiz isso? Eu cliquei nisso em algum momento da minha vida? Um bombarde? Eu nem tenho pra construir bombarde. Por que que está construindo bombarde? Eu não estou entendendo, velho. Não quero bombarde. Não quero bombarde. Sai. Vai fazer builder. Oh, que negócio doido. Vamos voltar pra terra aqui. Vamos ver se o cara vai se movimentar. Vamos ver se ele se movimentou. Ele quer a morte. É uma erupção catastrófica. Matou a gente. É o Hagia Sofia. É muito bonito isso aqui. Eu nunca fui em Istambul, não. Não tenho muita vontade. Olha que bacana. Beleza. Primeira coisa da era moderna. Vamos deixar do jeito que está. Não preciso desses nove de ouro. Está tranquilo. Só fé e força religiosa. É tudo isso que a gente precisa. Renova. Aqui. Usa o Light. O que o Hagia Sofia dava mesmo? Que eu não lembro. Ah, uma segunda. Uma segunda. Tipo, um segundo negocinho para os nossos amiguinhos. Aqui para os apóstolos. Hagia. Segundo bônus. Ah, eles podem fazer... Espalhar uma vez a mais. É isso. Então, está bom. Já está bom. Vamos de... Conservação. Conservação. Agora vamos lá ajudar para matar aquele cara lá que veio... Que decidiu se matar, né? Qual que é o mais forte? É esse. Morreu o Slam aqui também. O Rismo se expandiu para a Nazca. Nazca agora está aguentando o Rismo aqui. Só Mogadisho que sobrou com o Slam. Eu acho que é a única cidade que sobrou mesmo com o Slam lá para cima. Aqui para baixo... Ah, não. Tem Muscat aqui, mas também está perdido. É cidade-estado, então não dá para ele fazer um apóstolo aqui. Vocês estão vendo, gente, que não é difícil fazer a vitória religiosa, né? Vocês veem isso. Passou. Virou nível máximo. Vitória religiosa é isso. É focar, basicamente, só para ficar bem claro. Focar, chegar aqui, em Igreja Reformada, Teocracia, pegar a Teocracia, botar todas as coisas de fé, ter um monte de role site para gerar muita fé, fazer os seus amiguinhos ali, pronto. Ah, eu quero dizer, mas você tem Iravan. Nem sempre a gente tem Iravan. Verdade. Iravan ajudou muito. Porque Iravan permite que eu escolha a promoção, qualquer uma promoção para os meus apóstolos. Mas mesmo que você não tenha Iravan, você vai conseguir alguns debatedores. A única coisa é que você vai ter que andar sempre com gurus do lado deles, para eles ficarem sempre fortes, porque você não vai produzir outros facilmente. E você vai ter os outros, você vai usando para... Você vai ter que fazer só mais apóstolos, na verdade. Você vai usar mais cargas. Mas aí você pode fazer diferente do que eu fiz, antecipar essa... Essa... Êxodo dos Evangelistas, para você ter mais movimento e mais cargas deles. Beleza? Então, esse aqui é o esquemão. Vamos ver quem falta ainda. Ninguém falta. Então, esse apóstolo... Pode ficar aqui na boa. Pode ficar na boa. Não tem mais nenhum apóstolo inimigo perdido por aí. Então, vocês... Só estacionem aqui. Aqui eu quero... Fazenda. Aqui... Ah, economics em dois turnos a gente pode fazer isso. Que negócio. Talvez dê para fazer antes do jogo terminar. Mais uma fazendinha. Você... Pode vir para cá. Você faz outra fazenda do lado de cá. Você pode... Raspar isso. E raspando isso... Ah, olha que legal. Que a gente em um turno vai poder fazer. Você vem para cá. Em um turno a gente vai poder comprar o Holisite com... Fé. Olha que legal que vai ser. A gente está cheio de fé. Eu não estou nem mais usando para fazer novos apóstolos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa comprar aqui. Que além de um builder... Não, deixa rolar. Olha que maneiro. Mais cinco de... Mais cinco de fé. Mais cinco de comida. Por causa... Por causa da nossa civilização. E mais cinco de produção por causa de work ethic. É muito forte os Holisites dessa forma. E olha que eu nem queria fazer work ethic de novo. Porque eu achava que não ia ser legal repetir. Mas... O jogo só deixou isso para mim. Então, o que eu posso fazer se ele deixou... Talvez a melhor... A melhor... Uma das melhores... Formas de religião para mim. Utica. Esse missionário vem para cá. Esse apóstolo já converteu aqui. Vem para cá também. E... Vapo. Eu estou achando que eu converti todo mundo. Não sei se vai dar tempo de a gente ver mais nada. Deixa eu ver. Ele não atualiza isso tão rápido. Mas já não tem nenhuma... Religião convertida por ninguém. Então, no mínimo... No mínimo... As religiões são todas... É... É... Não tem mais nenhuma... Nenhuma outra religião predominante. Posso ter alguma... Pode ser que seja em algum lugar aqui. Não tem a minha religião ainda como predominante. Mas já não tem outra. Vapo. Você vem aqui para Munique. E... Vapo. Como é que estamos em Munique? Quatro. Frankfurt. E acabou. Ah, velho. Tá aí. Eu falei que ia ser rápido. Nem vi o turno. E olha que... Cara... Podia ter sido pelo menos uns 20 turnos mais cedo. No mínimo. No mínimo uns 20 turnos mais cedo dava tranquilamente. Se eu tivesse pego na outra... Na outra era tivesse pego... O êxodo dos evangelistas aí... Já tivesse começado o ataque mais cedo... Já tinha acabado há muito tempo. Beleza. Vitória religiosa. Vamos dar uma olhada rapidinho. Eu vou só jogar mais uns dois... Um ou dois turnos. Só porque eu quero... Mostrar um negócio que é legal ali. Que eu não sei se vocês... Usam isso. Então... Mostrar o negócio que vai dar para fazer. Você vê que aqui a gente não... Não pega muito ponto. O objetivo não é isso. Não é desenvolver. Não é ganhar... É... Não é ganhar muita ciência. Não é... Não é nada disso. A questão é ganhar com a religião. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Nós estamos aqui. Prédios construídos. A gente explodiu na frente. Cidades capturadas. Nenhuma. Isso aqui eu não vou nem olhar. Cidades fundadas. Eu acho que nós fomos os que mais fundamos. Sim. Aqui. Cerca de 13 ou 14 cidades. Cidades perdidas. Nem vou olhar. Distritos construídos. A gente ficou aqui pau a pau com o Poundmaker. O Poundmaker também distribuiu... Construiu bastante distrito. Mas a gente... Repara. A gente não fez distritos. Quase. A gente fazia. Rolesite e Aqueduto. Rolesite e Aqueduto. É um... Alguns... Alguns de mercado. Né? Alguns de comerciais. E um ou outro de outra coisa. Mas basicamente... Aqueduto e Rolesite. Foi o que a gente precisou. Grandes personalidades. Não ficamos na frente. Estamos ficando aqui bem embaixo. Vocês veem que a gente... Por não fazer muitos distritos. A gente... Acabou não ganhando. Mas não foi necessário. O número de combates. Se contar os combates religiosos. A gente até que teve bastante conta. Porque a gente não teve essa quantidade de combate. Ou teve talvez. Ali só com aqueles bárbaros. Não sei. Cultura. Aqui a gente passou aqui no turno... 80. Mais ou menos. 85. E foi embora. Isso aqui foi no momento que a gente... Que eu falei. Quando a gente deu aquele upgrade... Do Void Singles. O Void Singles é muito forte. É uma sociedade secreta absurdamente forte. Era Score. Também. Conseguimos pegar a idade do ouro. Desde o início até o fim. Olha a quantidade de Era Score que a gente conseguiu. Fé então. Meu Deus do céu. Passamos na frente aqui nesse turno... Também mais ou menos 70 e pouco. E... Vral. Vral, Vral. Ouro também devemos ter ido bem. Olha. Chegamos a juntar muito dinheiro e gastar. Ciência. Passamos na frente também mesmo sem nenhum esforço para isso. Pontos. Também chegamos na frente. Apesar de não importar nada com isso. Nunca ganho com pontos. Cidades destruídas. Governor Titles. Não conseguimos nem pegar todos os governadores. Não deu tempo. Religiões fundadas. Unidades mortas. Matamos vários inimigos. Especialmente... Unidades religiosas. Unidades perdidas quase nenhuma. Estamos aqui embaixo. E Wonders. Ficamos em primeiro também nas Wonders. Só vamos aqui no Just One More Turn que eu quero... Eu quero fazer uma... Uma graça aqui ó. Você vem pra cá. Heidelberg. Vamos mandar a galera aqui pra... Pra baixo então. Pra Munique. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é... Deixa eu passar o turno. Eu não sei se já passou. Eu acho que não. Não. Não passou. Continua no mesmo turno. Agora vai passar. Quero só mostrar isso aqui. Você vê várias Wonders construindo. Nenhum estresse. É. Eu já dominei o jogo. Eu já ganhei o jogo. Fui. Pode falar o que você quiser aí. Fica falando. Fica falando que vai ser bom. Pra você. Só que não. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora o nosso amiguinho chegou ali. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Tem muita gente que não sabe. Há... Uma das habilidades do Mosca. É fazer você poder comprar. O Holy Site. Com. Fé. Pronto. Tá pronto o Holy Site. Tá ruim? Não tá ruim. Pode fazer logo outro. Posso fazer outro? Posso. Fazer qual? Vou fazer um commercial hub aqui. Podemos. Então. Vou fazer um commercial hub aqui. Vamos. Pronto. Prático, né? Se você tiver quantidades astronômicas de fé que nem a gente tem aqui. É uma maravilha. Aí você usa o dinheirinho e ainda... Opa. A cidade de repente se transformou numa cidade espetacular. Ou pelo menos numa cidade razoavelmente crescida já. Bem rápido. Né? Dois distritos no mesmo turno. E já com as coisas. Ela se tornou uma cidade legal. Rapidamente. Bota ela pra construir o Gurdwara aqui. E é isso. Basicamente era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Então muita gente não se liga. Opa. Não se liga nessa habilidade. E também. Pra você que não tá jogando com religião. Você também pode. Fazer o seguinte. Só um detalhe. A reina faz a mesma coisa com o Gold, tá? Não sei se todo mundo... Muitas vezes a gente pega... Vai usando só as primeiras habilidades. Não se dá conta das coisas que você pode fazer com os governadores. A reina faz a mesma coisa com o Gold. Se você tiver um jogo sem fé nenhuma e cheio de Gold. É só botar a reina ou o palo até aqui. Que você compra distrito com Gold. Beleza, meus amigos? Bom. Então vamos encerrando esse último vídeo da série. Fiquem tranquilos. Galera do Civ. Fique tranquilo. Que a gente vai continuar botando vídeos. Não sei se vai ser... A gente fez três séries seguidas. Praticamente com intervalos muito pequenos. Que foi a China do Unificador. Do Team Unifier. Foi o Brasil e agora essa série com o impronunciável do Kimer. Eu não sei se a gente vai assim... Logo depois, daqui a dois, três dias, já vai começar a nova série novamente. Mas é possível que sim. Eu estou com a vontade de fazer uma outra série. Mas eu não sei se eu vou ter tempo. Se a gente tiver tempo... Vamos com certeza fazer a próxima série. Já. Se não, vai demorar mais um pouquinho. Mas fiquem tranquilos. Que Civ é uma coisa que eu posso até ficar cansado de jogar durante um tempo. Mas eu sempre volto para ele. Só vamos provavelmente parar de fazer vídeos de Civ no canal. No dia que sair o Civ 7. Aí eu vou parar de fazer os do Civ 6. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Não se esqueçam de deixar aquele like. Compartilhar essa série inteira. Não só esse vídeo. Com os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não viu todas as nossas séries. Clique aqui em cima. Procura nas playlists. Que você vai ver uma série nova. Com certeza que você ainda não viu. Ou uma série bem antiga. E vai ver como era o Civ antigamente. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Fui.